Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo, neste vou-vos falar de uma fita LED RGB que comprei por cerca de 20€ num desses sites chineses que a malta conhece. Isto traz este comando de maravilha, já tem aqui montes de presets, que são estes botões cá de baixo com estas letras, portanto esses processos, escolhemos e ele começa a fazer ciclos de cores. Isto é alimentado por uma pilha de lítio e depois cá em cima podemos escolher então os tons que quisermos. Isto é o comando, vou-vos mostrar agora o resto das coisas, portanto isto é a unidade de controle, é isto aqui que vai receber as indicações do comando e vai, portanto aqui a célula receptora dos infravermelhos e aqui a ficha onde vai ligar a fita LED, portanto esta é a fita LED que eu tenho e isto conectam umas com as outras, se tiverem mais que uma, ali no fim desta bobina tem uma destas mas fêmea, ok? Portanto podem conectar lá outra fita LED. Esta fita LED também pode ser cortada que trabalha na mesma, portanto tem aqui a secção indicar onde é que se pode fazer o corte, ok? Portanto vocês podem, se isto for comprido mais para o que quiserem, se tiverem a adaptar isto a uma secretária de um computador e segurar fita, podem cortar. Isto já traz fita cola, portanto tiramos esta parte branca e automaticamente podemos colar numa superfície limpa, de preferência, e vai funcionar bem. Eu já tenho esta fita há muito tempo e nunca fiz o vídeo e já que voltei aos vídeos, eu tenho estado a fazer e vou fazer algumas coisas que já comprei, para vocês poderem ver. Portanto conectar isto é simples, é assim, se por acaso conectar e não der nada tem que inverter a ficha, portanto ali o azul está para cima, teríamos que pôr para baixo. E vamos lá testar isto, não é? Para isso precisamos do transformador, e é só ligar o transformador à unidade de controle, e vamos ver se isto trabalha. Portanto, como podem ver, isto faz uma variedade de cores assim perto, não dá para ver bem os tons, porque isto o RGB mistura o vermelho, o verde e o azul, não é? E então, só para terem uma ideia agora com isto mais escuro, pá, uma solução muito barata e eficaz. Vamos ver agora como é que ficou no meu setup, para vocês terem uma ideia de que com 20€ conseguem pôr aí o vosso setup à maneira. Pessoal, se gostaram do vídeo deixem o vosso like, comentem, se quiserem ajuda em alguma coisa, considerem subscrever o canal, quem ainda não for subscritor, e vemos-nos num próximo vídeo. Adeus e obrigado.